Eu conheço uma galinha E na cozinha ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovo sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela vira a cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela e bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo, bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha Vizinha magricela e depenada Tem pena da galinha, vizinha depenada Galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovo sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela vira a cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela e bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo, bota a banca de mais bela do Brasil A galinha magricela bota ovo, bota a banca de mais bela do Brasil